Andando na rua sem fazer barulho, à noite Vampiros e canibais, mano, só andam, à noite Gente equilibrada, as equilíbrias, à noite À noite, à noite, à noite, é só para machos, à noite Gatilhos da polícia acordam sempre, à noite Ladrões, killers e dealers, men, são filhos, à noite É melhor trazer escolhete à prova de chumbo, à noite À noite, à noite, à noite, vida é fodida, à noite Sol desce, 19 horas, a lua cresce Temperatura ardefece, mais uma vez à noite floresce Melancolia, rua vazia, monotonia na escuridão Que traz a chave para fechar o dia Sem energia, à noite, vem como comunas Só ganha vida nas colunas das casas noturnas Com turmas floriculturais ruidosas como tunas À noite, visitas aos suburbis são inoportunas À noite, passa-se tudo, mas ninguém viu Psicopatas colecionam corpos no fundo do rio Lentiu, à noite, liberta o espírito sombrio E betas aristocratas são cadelas em fase de cio Drogados em bagacas vão retardando a ressaca Macas carregam vítimas de balas e facas É assim que acontece quando a cidade escurece Até que a lua desce, sete horas, o sol cresce Anja na rua sem fazer barulho, à noite Vampiros e canibais, mano, só andam, à noite Gente equilibrada, desequilibra-se, à noite À noite, à noite, à noite, é só para machos, à noite Gatilhos da polícia acordam sempre, à noite Ladrões, killers e dealers, men, são filhos, à noite É melhor trazer escolher-te à prova de chumbo, à noite À noite, à noite, à noite, vida é fodida, à noite Contacta com o pieto noturno, mas vem bem comportado Porque à noite polícias são hooligans, mal-humorados Não é precisão da autoridade, são satisfações pessoais À noite, estruturas medievais, investem os quadros policiais Conseguirão eles baixar a criminalidade Jamais, todas as noites, gatunhos, vem buscar aumentos salariais Movimentos ilegais, movem-se com todo o aparato À noite, os puros gangues são exércitos Danato, balas e pugilato O crime não perde fluidez Casas de narcóticos, sempre é um caso ao fim do mês Vem a lua e vejo a metamorfose dos seres vivos À noite, não há hominívoros, só há colívoros Depois as consequências já são de senso comum Automóveis ligeiros são modelos de Fórmula 1 É viver ao pormenor, é adrenalina e suor Prostitutas batem recordes em maratonas à decor Vitalidade, morte, numa atmosfera hostil Gays e transexuais fazem seu filho 5 de Abril Rebelião na escuridão em todas as partes da nação Skinetes na rua para baixar a taxa de imigração Só a noite é que os muitos negros Vêm do emprego E é a noite é que esses negros Vão para o emprego, uma horinha de sossego Para ver TV e comer a janta Mas TV às horas nobres são pias de shopping center Deus descanse e deixa a sua voz inactiva E o Vaticano aproveita e faz masturbação coletiva É impossível Foda-se a falar dessas coisas, mãe Quem te mandou? Andando com o osso, deve fazer barulho, a noite Vampiros e canibais, mano, só andam, a noite Gente equilibrada, desequilibra-se, a noite A noite, a noite, a noite, é só para machos, a noite Gatilhos da punha, se acordam sempre, a noite Ladrões, guidas e diles, men, são filhos, a noite É melhor trazer escolha, está à prova de jumbo, a noite A noite, a noite, a noite, a noite, vida é fodida, a noite